Hoje, rezaremos a dezena do Rosário, com as várias expressões vocacionais da nossa Igreja de Ocesana. Ao mesmo tempo que pedimos, louvamos e agradecemos a Deus, pelo dom da vida e vocação do Monsenhor, Paz e Pai. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Pai Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, meu Deus. E bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nossos pecadores, agora é a hora de nossa morte. Pai Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, meu Deus. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nossos pecadores, agora é a hora de nossa morte. Glória ao Pai e ao Amor e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a Mãe. Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, Logaia por nós. Senhor Santo, Logaia por nós. São José, Logaia por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus. Intercede por nós a Deus.